E salve, salve meu parceiro! Mais um vídeo aqui respondendo as dúvidas de vocês que vocês deixaram na aba comunidade, né? Vídeo passado já falei as perguntas que eu ia responder nesse próximo, se você ainda não viu, vídeo passado eu falei aí sobre monitores 60 Hz versus 75. Vale a pena? Esse up tem muita diferença, né? O que eu quero falar com vocês hoje é sobre o novo processador, o Atlon 3000G tem perguntinha aqui e tem um confronto aqui, né? O i3-9100F versus o R5-1600 mas o camarada aqui é pra games competitivos. E aí? Vou pegar. Tem muita diferença? 4x4 versus 6x12, nossa, esse aqui vai ser fácil responder, hein? Ou não? Ou não? Então, vamos lá. Um headset com uma construção bem robusta com drives de 50mm Sonson Round de 7.1 Com microfone de excelente qualidade, flexível e unidirecional E pra completar ele conta com RGB customizável Mais detalhes do headset no link da descrição Então vamos lá, primeira perguntinha aqui do Anime Craft Eu acabei de comprar um Atlon 3000G Futuramente quero comprar uma RX 570 de 4GB Vale a pena depois, né? Eu trocar meu Atlon por um R5-3600 Nessa plataforma te permite Certamente a sua placa-mãe vai te permitir esse up Nessa você já tá com... não preciso nem falar de atualização de BIOS Porque você já tá na nova geração Bacana! Você comprou o Atlon 3000G, tá brincando aí no gráfico integrado Vai botar uma 570, né? Eu já peguei esse processador Espero aí que você tenha colocado numa plaquinha Pelo menos, pode ser de construção simples Mas pelo menos numa B350 Uma plaquinha desbloqueada pra UV Que ele é um processador desbloqueado E cara, com cooler box Eu trabalhando com a... foi a B450 Asus Prime É uma plaquinha que nem tem dissipação no VRM Enfim, é uma placa simples Não esquentou muito o VRM 4.0, consegui chegar com uma tensão bem... 1.28, 1.28, 1.30 mais ou menos Uma média, vou botar aqui pra você Pra ter um parâmetro Processador com aquele cooler box Aquele cooler xexelento do Atlon lá Mantendo 60 graus Então o processador frio, o processador de dois núcleos, né? Isso vai dar... aumenta a força dele Aquele estoque trabalha 3.5 Então a gente ganha aí 500 MHz E isso faz diferença, o processador de dois núcleos, né? Então, cara, primeira coisa Uma dica que eu dou aí pra camarada Pega um Atlon, cara Pega com a plaquinha de entrada não, já Já sai com uma plaquinha com chipset Pelo menos intermediário Que você faz esse overzinho Ah, sai com uma plaquinha A320 Bacana Você não vai conseguir dar esse bust Tamo junto Vamos lá, agora botou uma RXQA 70 Eu já tô testando ele com a 560 Tem muitos jogos aí que o 2 barra 4 Tá pequeno Um 4 barra 4 aí Que o da próxima pergunta já tá pequeno Imagina o 2 barra 4, né? Você sabendo, entendendo as limitações aí Do teu processador Você entendendo como é que o jogo que você joga funciona Sem problema É o processador barato Pra você brincar Pra instruir 60 frames Tá bom Muitos jogos, tá muito bom Se travar 60 frames Você alivia um pouco O teu processador, né? Pra você deixar ele 100% ali Pra ficar dando problema de engasgada Enfim, né? Então a 570 É uma placa, assim Relativamente grande Pro ato Pro dual core Muitos jogos aí Ela vai entregar bastante frames E o batlon vai gargalar Isso é fato Né? Mas é custo-benefício É custo-benefício Dá pra pegar A 570 Fazer essa combinação aí com o kit Vai ficar um kit Custo-benefício Você vai conseguir jogar Bastante jogos aí Em Full HD Né? Lógico que os joguinhos Tipo Apex CSGO Jogo que Que a utilização do dual core Não afetaria tanto Né? Se sairia melhor Dota LoL Overwatch Né? Esses jogos mais leve FIFA O PES Né? E se você trocar o atlon Pelo R5 Se vale a pena Aí você vai transformar A tua máquina Cara Aí você Encorpa aí A parte do teu processador Todos os quadros aí Que a 570 renderizar Né? Que ela mandar Né? Processador O atlon Você tem uma estrutura ali Do atlon Né? Pra instruir esses frames Você trocou Pro R5 3 600 Pô Ele fica mais Parudo Né? Você vai ter Muito mais frames Né? Dependendo do jogo Eu acho difícil A Q70 com o atlon A Q70 Limitar Né? Tua jogatina Né? Até o ponto Que ela não tá Aguentando Mais fazer os frames E o atlon De boa Isso é difícil Isso vai acontecer Muito com o R5 3 600 Você vai ter um processo Parudo Que não vai te dar Problema de instabilidade Nenhuma Com a Q70 Esmagada Lá trabalhando A Bessa Beleza? E tua jogatina Fica mais estável Lógico que vale a pena O Up Lógico que vale Beleza? Então Samuel Fontes Qual o melhor processador Pra jogar acima De 60 FPS O i39100F Ou Ryzen R5 1600 Visando custo-benefício E durabilidade Né? Então meu camarada Nem sempre Você aí acima Calma aí rapidinho Galeta começa a secajar Secajar No tempo seco No tempo seco O i3 Ele pode estar ali Te dando mais frames Né? Isso é uma situação Né? Uma situação atípica Aqui O i3 pode estar te dando Num jogo ali Mais frames Mas de uma forma Menos estável Né? Cara Tem jogo Você colocando Primeiro Você colocando Os dois processadores Aí num dual channel Né? Com memórias aí De 2666 Megahertz Ou 3000 Megahertz Né? O R5 Mesma situação Do Atlon Botando aí Numa plaquinha De construção simples Falando No B350 Você trabalhando Ali com 3.9 Cara Ele encosta Bem ali Núcleo a núcleo Com o I39100F I39100F Tá maior Mas tipo Cara Na boa Esse comparativo Aí Não se compara Cara O processador De 6 núcleos 12 threads Versus 4 barra 4 Eu sei que o I5 Tá escasso Tem que ficar importando Ele Comprar na China Não sei se tem Mas vendendo no Brasil Acho que não Né? O I600 Mas o do I600 Também se encaixa Na mesma situação Né? Do I600 Pô Com o Versus o I3 Aí cara O 2600 Já tá batendo Aí com o I5 Né? Aí já é um 6 barra 6 Aí a conversa Já é outra Mesmo assim O 6 barra 12 Né? Tem suas vantagens Em muitos jogos Mas versus o 4 barra 4 Cara Nessas condições Que eu te falei Dual Channel Conseguir botar o processador Com o próprio Gullerbox A 3.9 É fácil de se fazer Mesmo se você não for fazer Né? Você consegue instruir Uma quantidade de frames Legal Você não vai estudar A mesma coisa Que o 9100F Que em muitos jogos BF PUBG É... Fortnite Né? Fortnite Mais ou menos Mas Rainbow Six Você vai ter problemas De gargalo No processador De máxima utilização De todos os núcleos Ali Todas as threads E isso pode Se abrindo Em várias paradas Ao mesmo tempo Pode ocasionar Instabilidade Você começa a ter Algumas quedas De frames Que eu já tive Né? Eu até brincando Aqui com o I3 9100F Uma vez Até com um aninho A gente jogando PUBG Ele vai lembrar Dessa história A gente jogando PUBG Eu tava com uma 580 Com I3 9100F Pô Estou indo lá 100 frames Bá, bá, bá Ele trabalhando 80% Eu com ele no Discord Tinha alguns Alguns Navegadores abertos Enfim Tavam umas paradinhas abertas Atrás Mas o que eu tinha Sério no Discord Primeira partida Segunda partida Terceira partida Quarta partida Já começou a bater 100% Processador Tal, tal, tal De 100 Tava começando A gente também 60 Quedas pra 40 Aí 75 Ficou oscilando Esse é o problema De você ter o processador 100% Qualquer coisa Que a tua máquina Fizer no segundo plano Tua jogatina sofre Tua jogo sofre Então se você joga Travado a 60fps Ele sobrevive bem Caramba Quase core Também mudou o core Dependendo da situação Jogos, jogos leves Né E daí custo-benefício Né O i3 Tem que tá Num preço bom Pra ser um custo-benefício Legal Né Agora não compara Com o i5 Com o i600 Né Quantidade de núcleos E threads E porra Longevidade Aí precisa de flaca R5 Pô R5 Isso pra todos os jogos Todos os lançamentos Que sair aí Travadinha a 60fps Você vai jogar com ele aí Por muito tempo Beleza? Então assim Nesse confronto aí O i5 leva melhor Cara O i5 leva melhor Mesmo por questão de frames Cara Mais pela questão Da estabilidade Se eu for falar É O pé da letra Quem dá mais frames É o i3 O i3 dá mais frames Se a gente for fazer Vários benchmarks aqui Um lado a lado Com o outro O i3 vai dar mais frames Né Mas aí tu tem que entender Essa parada Né Os tour traz Entre os bastidores Né Entender essa questão De estabilidade Aí porque tu compra Pô caraca Dá uma frame pra caramba Agora aqui Tá caindo Tá drogando os frames Paciência Né Pra muitas situações Ainda é um bom custo-benefício Se você combinar aí Com placa de 570 Até maior que a 580 A 570 A 1650 Ainda é um processador parrudo Né Depende Porque o tamanho da placa A quantidade de frames Que ela vai te mandar ali O processador Ainda tá Atingindo bem Esse custo-benefício E quem ainda tem Cara Ainda sabe Que ainda é um bom custo-benefício Né Se tá segurando bem O teu nível de jogatina Não tem porquê trocar Né Vamos junto rapaziada Então Próximas perguntinhas Para os próximos bate-prontos Né Com o placa ideal rodar Jogos atuais Em 768p Tem muita diferença Memória De 2666 MHz Versus 3000 MHz Será que tem? Né Pode ter Nesse vídeo Eu poderia até trazer o teste Né Mas vamos ver Gostaria de saber Uma placa mãe boa Pro i7-9700K E pra futuramente O i9-9700K Não Frit A VRAM Seria o VRM Né Gente boa Não Vou fazer SLI É pra competitivo Quem vai Quem faz SLI hoje em dia Quem faz SLI hoje em dia Né Eu BF Aqui parou SLI Mano Tamo junto Clevão Fiquem com Deus Forte abraço Beijocas no coração E valeu Oh this you crazy mother Oh this you crazy mother